Música Eu esqueci da minha carteira. Eu esqueci da minha carteira? Como é que é? Como é que é? Música O verbo esquecer pode exigir ou não uma preposição, mas isso não quer dizer que você pode usar qualquer uma dessas formas. Se o verbo vier acompanhado de um pronome oblíquo, ele precisa de uma preposição. Se não vier acompanhado, deve ser usado sem preposição. Então vamos corrigir a frase anterior? Eu me esqueci da carteira ou eu esqueci a carteira? Música Fique atento e até a próxima! Música Fique atento e até a próxima!